Como é que é aqui? A portadora eletrônica... Ô, mano, você vai filmar, eu vou botar na minha câmera a lente aqui, mano. Vai lá, vai lá. Eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar aqui, ó. Mas daqui a pouco, mão de negro que ele tem na minha casa de madrugada. Vou virar aqui só pra mostrar a fé. A fé dele é 1, 2, 3... A fé dele é 1, 2, 3... A fé dele é 1, 2, 3, 4... É que a casa... A casa não é minha. Bora, abriu, abriu, abriu? Não, mano. O cara esqueceu a senha da casa dele, velho. Não dá pra entender. Agora foi, bora, bora. Bom, seja muito bem-vindo à minha casa. Ó, assim, pra quem saiu do lixão, né? Ó, a entradinha. Olha isso aqui, Mike, que da hora. Isso é um quadro que eu mandei fazer. Como eu e a minha esposa, a gente saiu da comunidade, da favela, eu fiz esse quadro aqui, né? Enfim, coloquei, né? Para jamais esquecer de onde viemos. Bola logo na entrada, né? É, papai. É isso aí, ó. Esse aqui é meu novo lar, né? Casinha. Ó. É bonito? Ô, galera, comenta aqui se vocês acharam bonito. Assim, eu costumo dizer que eu moro na casa mais bonita que eu já frequentei. Cara, que legal, né, velho? Que assurso. Mano, ele tem nem condições. Pelo amor de Deus. Tem até cinema, ó. Ó o meu pai. Tem cinema. Olha aí, galera, que top, hein? Eu cheguei aqui, né? Ele não falou que tinha um pitbull não, meu amigo. Olha o tamanho dele. Só que ele é mais bobo que tudo. É o bebezão. Titio. Ai, meu Deus. Ai, que sai fora só. Segura ele aí, Tom. Não resolveu isso aqui no diálogo. Segura esse cachorro aí, Tom. Tá vendo ele? Segura ele aí, hein? Ele não morre, não? É tranquilo, né? Ele não morre, não? Ele não morre, não, né? Não, morrer, morre. Mas o meu filho dele morre, não. Imagina o meio da gravação, esse cachorro. Deixa eu me pegar aqui. Eu não vou mexer, não. Aí, galera, a estileira do pai, pra quem gosta de acompanhar o look do Mike, ó. Ó, a gente tá igualzinho, mano. Ó, até os tênis brancos. Tá um bonitaço. Isso aí. Bora lá, vamos continuar mostrando. Pô, essa é a minha sala, né? Sala com triple A. Triple A. É alto aqui, cara. Alto, é alto, cara. Aqui. Aqui é a sala de sala, né? Pra gente receber as letras. Tá bagunçado, porque eu tava fazendo umas gravações hoje aqui. Deixa eu tomar esse suco aqui, que eu tava suquinho, suquinho.